Fica aqui, praça da misera! Fica aqui, bestacela! Tu não ri, não! Porque senão eu te mordo! Vamos, como foi que... Desgraça! Vai de pra porra também, que tu é uma égua! Meu Deus do céu, o que aconteceu com a rua da avó? Pudia, meu homem! Pode é fó, baco e é... Vai, dá chocu, pudiavo! Vai, dá! Não ri, não, amor, que a avó é zangada demais! É, pode te mandar daí! Meu Deus do céu, como é que aconteceu? Diabo, homem! Que diabo de pica do urubu é essa? Foi o... Diabo! Mas você não dá pra comer, não! Bota outro e joga isso aí pro mato! Eu não jogo, não! Eu quero amostrar pra Deus e o diabo que eu vou comer essa desgraça bem aqui! Amostrar pra Deus e o diabo que eu vou comer essa desgraça bem aqui, ó! Isso aí dá pra cachorra ir comer outro! Vai, dá chocu pro diabo! Vai, dá chocu pro diabo! Isso aí tem bocado de... A cachorra gosta de deitar aí, eu trago... Com mim pode ter até a besta-feira aí dentro! Não ri, não, amor! Entra pra dentro! Meu Deus do céu, agora é... E ela reclama de mim, lona, mas tudo dia eu derrubei desse jeito! Ela perguntou se eu tava... Era cego, se eu não tava vendo as cor... Que essa é boa! Vai ser aí pra cachorra e come outro!